A execução das obras da Galeria na Avenida Senador Areia Leão estão transformando toda a área e irão proporcionar mais qualidade de vida. E nas proximidades, pertinho dos shoppings, está localizado o Condomínio Amalfi, apartamentos com três suítes e até três vagas de garagem. Área de lazer completa, academia, mercadinho. Aproveite as últimas unidades e venha morar bem na melhor e mais estruturada localização de Teresina. Condomínio Amalfi. Condomínio Amalfi. Condomínio Amalfi. Condomínio Amalfi.